Olá pessoal, mais um vídeo respostas de sábado, eu acredito que esse aqui seja o número 115 pra você que entrou aí e não sabe o que eu estou falando, esse é um vídeo onde eu respondo ou faço alguns comentários das perguntas ou das dúvidas que as pessoas tem nesse canal, que acompanha esse canal as pessoas normalmente deixam aqui nos comentários alguma dúvida e aí eu respondo no vídeo seguinte então lá no 113, eu acho que é, bom, acho que foi, 113 ou 114, estou perdido nos números aqui as pessoas fizeram alguns comentários, algumas perguntas que eu vou comentar ou responder aqui nesse vídeo então tem interesse em fazer algum comentário ou quer alguma opinião sobre essa geração de equipamentos que é o nosso plano de fundo aqui, eles estão parados aqui, infelizmente estou sem tempo para ligar então eles estão aqui parados, mas esse vai ser o nosso plano de fundo de hoje e novamente eu vou tentar fazer os comentários aqui baseado ao celular então eu estou aqui, são 28 comentários que a gente teve lá no último vídeo que eu vou tentar comentar esses comentários aqui hoje vamos lá, então sem enrolação, já entendeu como é que funciona, é só fazer a pergunta aí que semana que vem, se tudo der certo, eu respondo ou comento vamos lá, o Edson Araújo César, o que usar para diminuir os pipocos dos LPs antigos? eu uso spray de álcool isopropílico enquanto está tocando para amaciar a sujeira dos sulcos cara, eu acho que a única coisa que dá para fazer mesmo, né? vou contar até uma história com relação a isso a única coisa que dá para fazer mesmo é fazer a limpeza muito frequentemente, praticamente a cada disco da agulha e também fazer a limpeza do disco praticamente toda vez que for escutar é mais ou menos isso que talvez você consiga eliminar os pipocos mas a gente usava uma tática que é mais ou menos parecida com essa que você usou aí quando a gente passava do vinil para CD, né? antigamente, você ia lá, era difícil de ter gravador de CD então você ia lá, pegava o vinil, passava o vinil para o CD fazia uma remasterização depois do computador hoje em dia qualquer um faz isso até uma criança de 10 anos faz quer dizer, nem faz porque não tem interesse hoje é mais fácil pegar e baixar o áudio do que pegar um vinil e repassar para o CD mas uma coisa que a gente fazia e isso era uma causa de muita queima de motor principalmente de MK2 que era o que? a gente quando ia passar o vinil o áudio do vinil para o CD a gente molhava o disco então vamos lá, vamos pegar a faixa 2, 3 passava água naquela faixa inteira e fazia ele reproduzir em cima da água para eliminar a estática lá da agulha com disco só que, imagine a lameira ah, vou passar um disco inteiro então você vai ter que lavar praticamente molhar um disco inteiro, né? então ficava água por tudo e acaba metendo água no motor dos trocadiscos era bem complicado mas eu acho que a única coisa que você pode fazer porque existe atrito entre a agulha e o vinil então a única coisa é limpeza mesmo ou fazer como você falou aí mas o risco que você corre a álcool é meio complicado pode estragar o vinil e a gente usava água mesmo continuando ARC é só lembrando, né? eu não leio os comentários antes vamos pegar um susto aqui ARC César, boa noite respeito a opinião da pessoa que quer que você mostre o rosto mas por quê? seu foco são os aparelhos parabéns pelos vídeos ah, então é isso aí, né? quem quer mostrar o rosto e ficar é os influencers, youtubers que querem mostrar o rosto para um dia virar deputado, senador, presidente sei lá, dono do mundo alguma coisa assim aqui o foco não é esse o foco não é como é que posso dizer se promover ou qualquer outra coisa assim o único foco desse canal é promover a que mais? a cultura, digamos assim e o conhecimento das pessoas com relação a essa geração de equipamentos, tá? tanto as pessoas que querem se desfazer deles quanto as pessoas que querem comprar eles também como as pessoas que querem conhecer um pouco mais esses equipamentos vamos lá então próximo ó, o Iveson de novo aqui Iveson Araújo no caso dos tocadiscos em cima de caixas vai ocorrer realimentação acústica sempre na faixa dos graves que são que não são direcionais como os médios e agudos como o veja o pesadelo que é esse o Integ KRP206S vendido no Japão com saída USB amplificador e dois alto-falantes acoplados na base do tocadiscos abraço é isso aí, né? agora você fica imaginando as vitrolas com cápsula cerâmica imagine uma vitrola com cápsula cerâmica que é mais sensível ainda que uma cápsula magnética ou menos sensível ou menos sensível mas imagine uma vitrola com aquela caixa com tudo ali fazendo com que a cápsula consiga pegar é complicado, né? então sempre a gente sempre falou isso caixa acústica tem que estar sempre longe do tocadiscos porque o tocadiscos é bem sensível e ele capta qualquer coisa então ele consegue pegar uma reverberação das caixas aí, né? e tem muita gente que às vezes não está acostumado com a história do vinil e pega o equipamento e fala pô, está com problema não é problema é caixa muito grudada no equipamento continuando Gilberto Martins boa noite Cesar Polivox TD3000 TD5000 e gradiente DD100Q e 200Q imagine que todos estão funcionando perfeitamente e iguais esteticamente qual você indica e quais e quais os prós e contos de cada um obrigado e parabéns pelo canal puxa TD3000 e TD5000 basicamente é a mesma coisa só que o quer dizer basicamente é a mesma coisa mas tem braço muito melhor então digamos assim se o cara quer te dar de presente não tem valor embutido claro uma TD5000 vale quanto? 3000 reais hoje uma 3000 vale quanto? 2000 reais uma TD100Q 200 que vale quanto? 2000 reais eu iria nas Polivox eu iria nas Polivox mas se o preço for o mesmo o cara manda você escolher uma lá pelo mesmo preço claro que eu iria nas 5000 óbvio se elas estão no mesmo estado de conservação funcionando em plenamente com cápsula perfeitinha eu iria nas 5000 óbvio mas como a gente sabe esses equipamentos nunca estão sempre no mesmo estado de conservação e uma coisa que eu sempre digo aqui que é melhor você pegar um equipamento mais é é complicado falar isso mas pegar um equipamento mais bem conservado digamos assim do que pegar um equipamento top todo detonado né vamos ver aqui agora vou ter que voltar então aqui deixa eu botar o coraçãozinho no Gilberto que eu já respondi vem numa live sexta-feira a gente conversa um pouco mais sobre prós e contras delas que tem bastante coisa a ser falada olha olha a coleção de CP750D desse cara o louco putz é que eu mostrei lá no no vídeo da semana passada três CP750D mas aqui na coleção tem seis né então só foi metade Eduardo V boa noite boa noite Cesar poderia falar ah daí alguém vai falar assim nossa mas você está esnobando está mostrando está ostentando o 750D bom você anda de carro importado de 100 mil e tem um S95 no som eu tenho um monte de som e ando com um carro velho de 2010 caindo nos pedaços né cada um tem as suas prioridades tem que entender isso né eu prefiro gastar o meu dinheiro com som e não gastar com um carro novo então o cara vem e fala assim nossa você tem um monte de coisa aí que vem aqui de caminhonete importada de 100 mil porra então prioridade se a tua prioridade é ter um carro de 100 mil beleza a minha prioridade é ter um monte de som velho vamos lá ixi pulou aqui deixa eu ver aqui vamos lá é não estou Márcio de Luca né só estou fazendo um comentário não estou falando sobre a sua o seu comentário só estou falando um comentário que as pessoas normalmente acham que que é exibicionista alguma coisa assim exibicionista quem anda de carro de 100 mil porque para você ir no mercado e voltar não precisa de carro de 100 mil continuando boa noite César poderia falar um pouco sobre os técnicos SA190 e SA290 sabe se tem algum problema crítico nesses aparelhos sim eles são o início do fim ou o fim do início na sua opinião é para mim é o fim do início né o problema é o seguinte que teve uma boa época que esses equipamentos ainda tinham né está ficando bem escuro aqui está anoitecendo mas fazer o que normalmente o pessoal não liga muito para esses vídeos de resposta vamos lá na minha época de conserto desses equipamentos se eu não me engano os dois tinham manutenção hoje em dia parece que o 290 não tem mais o integrado mas o 190 também pode ter o integrado mas ser falsificado né hoje em dia não dá para confiar em nada na verdade então esses equipamentos é assim quer comprar um equipamento desse? quero abra tá com o STK original tá faça um teste minucioso tá funcionando 100% beleza com 4 caixas 4 ohms tudo certinho não pipoca não faz barulho nada compra mas saiba que um mês um dia um segundo depois se ele abrir o bico já era não tem mais o que fazer é continuando olá César tudo bem estou pretendendo comprar um TD gradiente seja TD100Q ou 200Q a dúvida é quais os cuidados ao comprar e quais e quais as perguntas sanar com o vendedor sobre o aparelho obrigado e parabéns pelos vídeos cara pergunta para o vendedor é aquilo funciona 100% a rotação está ok você pelo menos testou o equipamento com vários discos ou alguma coisa assim né testou com vários discos ele está funcionando há muito tempo na tua mão porque tem gente que pega o equipamento põe na tomada está gerando correto está sai o som sai o som põe para venda pô mas aí e se meia hora depois no primeiro no segundo disco ele começa a pipocar ou variar a rotação ou flutuar a rotação então tem que saber de quem está comprando se você percebe que é desses caras que compram o aparelho e já tipo o cara comprou aconteceu isso aí no LX eu vi um equipamento sendo vendido pô eu quero eu quero eu quero acabei de vender beleza nem em dois dias no outro dia estava sendo vendido no mesmo LX pelo três vezes o valor quer dizer o que a pessoa pegou o equipamento num dia no outro dia já pôs a venda quer dizer o que não deu tempo nem de testar nada e já quer três vezes o valor que ela pagou exemplo se eu pegasse aquele equipamento ia pegar o equipamento ia testar ia deixar ele funcionando ia usar ele um pouco para saber se ele está realmente se não vai apresentar nenhum problema e daí pôr a venda mas as pessoas não querem isso os caras querem comprar hoje por 500 que é mais ou menos o preço que estava lá 500 e pôr para valer por 2,300 para quem está acompanhando o site das três letras deve saber do que estou falando então comprou por 500 pôs lá uns botãozinhos deu uma limpada e pôs por 2,300 mas nem testou para saber se meia hora depois vai dar pau ou não então é isso que você tem que saber você tem que saber se o equipamento foi realmente bem testado ou não e daí vai o preço vou pagar o preço certo 2,000 reais tem que ser de vendedor confiável eu já falei isso numa live eu vou acabar indicando vendedores aqui concorrentes mas que sejam confiáveis do que acabar comprando de gente que nem testa equipamentos praticamente mais ou menos por aí vem numa live que a gente conversa melhor toda sexta-feira 8 horas da noite DAC não tem necessidade o que precisa é ter uma boa placa de som e um bom player aplicativo os PCs modernos mesmo rodando outros aplicativos conseguem executar o áudio com ótima qualidade sem travamentos o Marcelo Lourenço está falando a gente estava discutindo sobre DAC ter ou não ter ter ou não ter depende do teu player mesmo se você tiver um player bom não precisa de DAC mais ou menos por aí porque o DAC nada mais é acho que transformar o áudio digital em analógico boa noite César como sempre resposta de sábado com visual de vintage muito bacana continua assim puxa não vou poder continuar hoje vai estar escuro aqui vai estar escuro vou tentar botar o celular aqui para tentar tirar uma imagem para pôr aí depois mas infelizmente o tempo está bem corrido Marcelo Vignaga Olá César muito bom o seu canal tenho aprendido muito com as suas informações gostaria de saber se a qualidade de som do tape deck dá diferença no resultado final quando adaptado placa USB estou pensando em adaptar em um Akai HX44 será que fica bom? cara a parte de áudio pode ser que melhore um pouco mas é a mesma história do DAC as plaquinhas de áudio como que é o DAC dela? como que é? que é o transformar o digital lá o PMP3 o sinal binário 1, 2, 0 1, 2, 0 como que ele transforma isso daí em analógico por isso que existe o DAC específico para transformar em analógico de uma maneira bem melhor mas então se pega um CD exemplo com um bit lá bem rápido o DAC é bem melhor interno dele essas plaquinhas eu não sei então a diferença pode estar aí também às vezes uma plaquinha dessa essa que eu vendo que eu vendo não que eu monto com tela pode ser uma plaquinha boa mas essas que só tem o visorzinho vermelhinho pode ser ruim então só que daí o que acontece quando você joga aquele sinal que já foi transformado para analógico e passa pelo circuito inteiro do DAC que é como eu faço as plaquinhas eu acho que melhora melhora ou não às vezes é insignificante a diferença vamos lá aqui da noite das pós de sábado muito bom seu canal já li essa alguém respondeu aqui mas não vai dar tempo de responder Irlandês Gonzaga bom dia sobre os VUs da H2 queria sua opinião eu acho eles de certa forma mal desenvolvidos sendo a escala 0,5 0,5 0,5 17 42 85 etc o que acha que você o que acha que você tem que colocar uma certa quantidade de potência se você quiser vê-los trabalhar assim se você possui caixas de alta eficiência mais de 90 dB ou num ambiente não tão grande ou se você quiser ouvir o som à noite no VU fica quase parado estive verificando aparelhos com VU semelhantes de outras marcas de Yamaha MX1000 não vou comentar aqui os modelos ficam bem no meio do VU fazendo com que ponteiros trabalhem mesmo com pouca potência eu sei que o VU é antes de tudo um instrumento de medição mas não poderia negar que o apelo visual olha na verdade assim a H2 deixa eu ver como é que o irlandês vai usar a H2 tem nível de sensibilidade de VU então vai ficar bem escuro vai ficar bem escuro tá anoitecendo aqui ó vou girar a câmera tá anoitecendo é mas fazer o que né e aqui onde eu tô aqui não tem muita iluminação não então o que acontece o H2 tem sensibilidade de VU eu nunca senti problemas H2 tá aqui ó tá escuro aqui mas tá aqui eu nunca senti problema nos vilos da H2 sempre quando eu utilizei tanto em baixo volume como em alto volume o próprio sistema de sensibilidade dele me dá a resolução que eu quero né ao contrário do 126 vou deixar o vídeo aqui na descrição que eu já fiz um vídeo dos problemas do 126 Newton RD350 um dia vou colocar no meu nickname Cesar CBX750 mas tá difícil só bomba e muito caro boa noite Cesar o ecualizador E10 saiu de fábrica com dois tipos de Kinov sim inclusive eu comprei e um com o tipo mais difícil de encontrar tá demorando pra chegar aí porque eu quero fazer um vídeo colocando todos os ecualizadores juntos cara esse plano de fundo aqui vai ficar não vai chamar atenção no YouTube não é o YouTube esse vídeo não vai dar nada vamos lá então então tem sim dois Kinov dois tipos de Kinov o S10 Alberto Muller boa tarde tudo certo tem um receiver S126 gradiente funcionando perfeitamente porém não acende a luz vermelha do estéreo do FM na sua opinião o que pode ser observação não está queimada não está queimada de vez em quando ela pisca pode ser o integrado não é se ela está piscando não é pode ser o trimpote que faz você regular ela então pede para um técnico dar uma olhadinha no trimpote de regulagem do LED estéreo pode ser até o trimpote com mau contato ou pode ser ele que foi para o saco mesmo Leme Punk boa noite César comprei um PM5000 de um amigo e ele está com o canal esquerdo roncando bastante e com perda de áudio o VU esquerdo também não dá sinal de vida o que pode estar causando esse problema isso é difícil provavelmente está queimado tem que tentar ver mexer nas chaves tentar lubrificar chaves esse tipo de coisa mas o ideal mesmo é levar para um técnico dar uma olhada porque é difícil você fazer um diagnóstico sem sem estar vendo qual é o problema tem que ir fuçando para ver mas sei lá Marcos Antônio de Alburquerque Marques bom voltando a outra pergunta leva para um técnico não tem jeito o negócio aqui é ver os aparelhos vintage e não a cara feia do César pois é exatamente e mesmo assim ainda faço vídeo no escuro vamos lá não vou refazer o vídeo não porque eu já estou na metade mais que a metade então não vai dar eu fui anoitecendo conforme o tempo foi passando tudo bom César procuro dobradiças da tampa do gradiente DD1 sou de Curitiba também você tem ou indica alguém? infelizmente não tenho vai ter que conseguir uma sucata alguma coisa assim é difícil não é fácil não para alguém sucatear hoje em dia uma DD1 antigamente eu mesmo lembro de ter vendido motor monte de peça porque sucateava vem com a carcaça esfarelando a gente sucateava hoje já não dá para sucatear não hoje o cara pega uma esfarelando o cara guarda as peças e compra um gabinete novo continuando Wagner Gama tem uma difícil de encontrar sim é bem difícil talvez alguém precisa fazer réplicas aí que ficaria mais fácil tem o Recife Polivox 4150 que no FM entre as estações ao invés de só chiado tem ruído também e outros problemas que quando pressiona o multi ele não atua o que pode ser? puxa várias coisas é difícil é que hoje em dia está muito cheio de FM nas estações na banda então é bem complicado talvez uma limpeza no variável talvez uma limpeza até na própria chave ou nos trimpotes de regulagem o ideal mesmo é levar para o técnico infelizmente Guilherme Cândido Silva Cesar ouvi falar que esses tocadiscos de hoje estragam os discos por conta da agulha será? é você não pode generalizar que os tocadiscos de hoje estragam os discos os que estragam os discos de hoje são aqueles que tem agulha vagabunda você pegar esses tocadiscos que os caras pedem em 2000 com cápsula cerâmica com agulha VN100 de prego daí estraga mesmo esse tipo de cápsula cerâmica e agulha desse jeito foi feita para os vinils dessa etapa aqueles mais grossos porque na época estragou o disco você vai lá compra um novo então estragou arrisquei o disco joga fora compra um novo hoje já não dá como é que você vai comprar novo um disco que você lutou para achar no garimpo José Santos o tocadiscos Polivox CD3000 dá problema no CI de velocidade também? sim dá problema também só que eu não lembro se o 3000 tem o CI o 6000 tem agora o 3000 não lembro preciso abrir o meu aqui que eu adquiri faz pouco tempo para ver mas ele pode dar problema sim se tiver mas não tão frequente como nos gradientes olá tem um tuner TU1800X FM mal pega alguma coisa e o AM não pega nada pergunta qual é a bobina de irregular o sinal? ah aí é difícil essa vou ficar te devendo não tenho a menor ideia eu tenho meu TU aqui ele funciona perfeito nunca precisei mexer nele tem um TU ah de novo aqui bonitão mas estou brabo com ele recepção muito ruim tem que calibrar troco por troco não são 800 preto tem aí? puxa não tenho também não não sei não saberia alguém mandou uma resposta deixa eu ver aqui TU ah foi ele mesmo vamos lá gemuteno bobsne gemuteno bobsne com tantos equipamentos estocados compra venda troca vai mostrar a cara vai ser visado por pessoas mal intencionadas com segundas intenções é hoje em dia os caras estão roubando carro velho carro fusca aí o cara encosta o cara estoura 3 cadeiras para roubar uma Kombi então está bem complicado mesmo essa situação mas não é bem esse o motivo a maioria das pessoas que que me conhece ou que que já já foi onde eu trabalhei e tudo mais sabe quem eu sou e tudo mais mas aqui se caso vier buscar o som aqui venha com coleta prova de bala só essa dica que eu dou continuando e outra a prova de 12 tá continuando acho que essa foi a última deixa eu ver só respostas aqui que alguém às vezes faz comentário na resposta Fabiano Américo tem razão também tem isso hoje em dia aqui nesse país infelizmente você não tem direito a fazer seus gostos que pessoas mal intencionadas ficam de olho e já pensam em roubar ao invés de deixar as pessoas seguirem e curtir seus sonhos e suas realizações conquistadas com seus propósitos e esforços ao invés de vencer honestamente é isso mesmo continuando Fabiano Américo Gemuteno Bosley respondendo Fabiano Américo esses equipamentos tem um certo valor mas TVs de tubo valvulados antigos rádios antigos o youtuber pode mostrar a cara que nenhum ladrão vai querer roubar videocassete também pode mostrar a cara deixa eu ver se tem mais algum aqui que respondeu ó pessoal acabou aqui as perguntas faltam 4 minutos para a gente encerrar o meu tempo eu vou fazer um comentário no final para quem gosta dos vídeos de respostas de sábado eu faço um comentário com relação a esse negócio de roubarem as coisas já vou comentar deixa eu ver alguém respondeu quero comentar alguma resposta que deram em uma pergunta então é isso aí Fabiano Américo sou fã desse modelo de Akai mas eu não li essa pergunta o resultado final quando adaptar a placa estou pensando em adaptar em um Akai HXR44 será que fica bom ó então Marcelo Vignaga se você for adaptar a placa no Akai separa o mecanismo aí e faça uma doação para o nosso amigo Fabiano Américo porque ele acabou de estragar o tape deck dele lá então se você for eu até te ajudo a montar a plaquinha no HX44 mas se você doar o mecanismo para o Fabiano Américo ele acabou de destruir o dele lá vamos lá aqui o Fabiano Américo ele mandou uma mensagem aqui ó puxa sou fã desse modelo da Akai comprei um em condições de novo e estou curtindo muito quer vender o seu no estado olha só que ele estragou foi trocar as correntes estragou o aparelho lá é que mais ver se tem mais alguma alguma resposta aqui para comentar né é que mais tem uma resposta aqui acho que eu não li vamos ver tem aqui de novo um T1 deixa só um minutinho vamos ver aqui também tem razão li todas então é isso aí a resposta de sábado foi faça sua pergunta aqui na escuridão já que eu não mostro a cara resolvi não mostrar nem já que eu não mostro a cara e também o pessoal ficou com medo de roubar os equipamentos vamos falar aqui no meio do escuro mesmo né bom com relação a roubar os equipamentos você quer o que né se em vez de julgar pessoas que fazem corrupção desvio de dinheiro desvio de verba esse tipo de coisa não é julgado é prescrito e já outras coisas como ofensa pessoais digamos assim um comentário aqui no final só quem está assistindo ao final e com fundo preto vai escutar e já quem faz ofensas pessoais é julgado em seis meses então ou a gente muda isso ou não qual que é a prioridade eles são funcionários públicos ele é meu funcionário eu elegi alguém para pôr ele lá para trabalhar por mim agora se ele vai correr detrás de alguém que chamou ele de alguma coisa isso não pode ele tem que ver o geral o público ele tem que resolver os meus problemas e o que me afeta não é xingarem ele e sim não sei se vou ter que cortar isso aí e sim quem está roubando o meu dinheiro do meu imposto concorda comigo ou não então é isso aí valeu tchau tchau